Moradores de Cândido Mota estão preocupados com o abastecimento de água na cidade. Isso porque o reservatório do município estava com seu tempo de vida útil comprometido e agora um novo poço está sendo perfurado. Os moradores relataram que em bairros como Jardim Bela Vista, Jardim Paraíso e Santa Clara, água que sai das torneiras está com uma cor marrom e imprópria para fazer diários, como tomar banho e cozinhar. Segundo o secretário do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Cândido Mota, o serviço do novo poço já está em fase final, mas um desbarrancamento da sua parte profunda fez com que a água ficasse suja. O secretário também destacou que o reservatório central da cidade está passando por reforma e agora terá capacidade de abastecimento de 1.500 litros de água potável.